Paulo Azeredo, domingo tem, domingo tem o Cruzeirão em campo e o Paulo Azeredo tem detalhes do Cruzeirão cabuloso no Rádio Esportes, bom dia, chega mais Paulinho. Tudo bem Tiago, um abraço pra você que está ligado com a gente aqui na Itatiaia, nesta quinta-feira chegando com o Cruzeiro em nome de Betfair, Betfair e Cruzeiro é time grande, seja sempre ligado com a gente aqui na Itatiaia, olha só, Tiago, a quinta-feira de duas frentes, podemos dizer assim no Cruzeiro, no profissional, o time está em campo neste momento, treinamento começou às onze da manhã, eh por volta de onze e meia, jogadores foram a campo, vão ficar até meio de meia, uma hora no trabalho na Toca da Raposa e aí passa na agenda amanhã, trabalhando no período eh da tarde e no sábado pela manhã, porque domingo tem o São Paulo e aí vem o dever de casa, né Tiago? Tem que ter, né? Acompanhar. Quando cê estudava, cê fazia dever de casa? Claro, tem que fazer o dever de casa que hoje é dar aquela espiada no jogo do São Paulo, tá em Belo Horizonte, até o Paulo Azeredo, imagino que de maneira infiltrada, mas o Cruzeiro deve mandar alguém lá na Arena MRV. Acredito que sim também, Tiago. Alguém da comissão técnico, cê abra pra acompanhar o jogo, né? Exatamente, e aí Tiago, o Cruzeiro fazendo esse dever de casa, observando o jogo, ah, mas o São Paulo, semana que vem, tem decisão de Libertadores, o time vai ser diferente, mas não vai mudar o time inteiro, acredito, né? Teremos alguns jogadores, então, tem esse dever de casa, sim, eh, da comissão técnica e dos jogadores do Cruzeiro acompanhando o Atlético e São Paulo na Copa do Brasil. E aliás, sobre o jogo de domingo, Tiago, Cruzeiro divulgou ontem a parcial à noite de trinta e sete mil ingressos vendidos, já temos aí um bom público garantido para o jogo de domingo e hoje conversando com o pessoal do Cruzeiro é o seguinte, foi feito uma varredura agora há pouco no sistema pela manhã e atenção pra informação na Itatiaia, você que quer ir no campo, hein? Um lugar muito requisitado pelos cruzeirenses é o setor amarelo e existem ainda ingressos disponíveis no setor amarelo após essa varredura. Agora, cê tem que entrar no sistema e correr porque são poucos. Então, você que gosta de ir no setor amarelo ali, tem ingressos pro setor amarelo na varredura feita agora há pouco no sistema pela manhã. Vermelho superior e inferior também e o roxo superior também ainda com ingressos disponíveis, então tem ingresso pra todo mundo acompanhar esse jogo, mas a turma gosta muito ali do setor amarelo, mas tem que correr que são pouquíssimos ingressos que estão disponíveis segundo informações divulgadas divulgadas pelo próprio clube, Tiago. Bom, dito isso, profissional então trabalhando na toca, visando este compromisso com o São Paulo. Agora, um olho na toca, nos trabalhos dos profissionais, o outro no Indepa, onde estaremos também, Tiago, acompanhando Cruzeiro e Fortaleza, que se enfrentam hoje quatro e meia da tarde, torcedor, no Independência pela semifinal do Campeonato Brasileiro. E você que quer ir ao Indepa, também pode comprar o seu ingresso, tá? Ingressos nos valores de dez e vinte reais, praticamente dois mil e quinhentos ingressos vendidos já pra esse jogo, às quatro e meia, no Indepa, então você pode correr atrás. O time Celeste buscou a classificação após terminar a primeira fase do campeonato no sexto lugar, pegou o Grêmio, que era um time difícil no campeonato, inclusive era favorito contra o Cruzeiro, tanto que jogou em casa, é jogo único, nas quartas de final, e o Cruzeiro venceu lá, um a zero, se classificou pra semi. Hoje também é jogo único, é só mata, não é mata-mata não, é só mata, quem vencer, chega a final, espera o adversário contra Palmeiras ou Atlético Paranaense. E pro jogo, o técnico do Cruzeiro, Fernando Oliveira, não terá o meio campista Henrique Silva, que levou o terceiro cartão amarelo, Juan Índio, William e Gustavo Zago, estão entregues do departamento médico, em compensação, o Nicolas tá de volta e também a turma que tava no profissional, Kaique Kenji, Teves e Josefer, além do Dorival, vão reforçar o sub-vinte hoje do Cruzeiro, viu Tiago? Tem grana entrando no cofre do Cruzeiro, tem jogador vendido, é titular, não é titular, é da base, não é da base, qual é o jogador que o Cruzeiro acaba de vender, Paulo Azeredo? Tudo bem Tiago, tamo de volta então aqui, noticiário do Cruzeiro, vamos trazer então a informação que falávamos na primeira parte, no finalzinho da primeira parte do noticiário aqui do Cruzeiro, o Cruzeiro está sacramentando hoje, ou melhor, sacramentou hoje a venda do zagueiro, o Juan Santos, de vinte anos, jogador estava no Vila Nova de Goiás, por lá, não estava sendo aproveitado, e esta informação, a Itatia já antecipava na última segunda-feira, quando os colegas Emerson Pansieri e também Guilherme Pio trouxeram a informação aqui na Rádio de Minas, Tiago, o Juan Santos, como eu disse, é jovem, tem vinte anos, foi emprestado ao Cruzeiro para o Vila Nova, pra pegar minutagem, pra rodar um pouquinho, e aí Tiago, por lá não tava sendo aproveitado, tava insatisfeito, lá no Vila Nova de Goiás, tá disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, e aí, o seu staff acabou buscando um novo clube, pra quê? Pra ele jogar, é muito jovem, né Tiago, vinte anos, e aí o Cruzeiro recebendo um valor nem tão alto assim, que não foi divulgado, mas a gente pôde apurar nem tão alto assim, neste momento, e ficando com trinta por cento dos direitos econômicos do zagueiro. O Clube Celeste, eh, detém sessenta por cento, ficou com trinta, vendeu só trinta, Tiago. E o Palmeiras tem outros trinta, enquanto o próprio Juan Santos tem ainda dez por cento, né? É um zagueiro todo fatiado aí do Cruzeiro, este jovem Juan Santos. O Al Bataé, time dos Emirados Árabes, é quem está contratando esse jogador. O Cruzeiro tem feito muito isso, Tiago, com jogadores de base, que não vem sendo aproveitados aqui, tenta dar essa rodagem em outros clubes, se não der, negocie e fica com uma parte aí do percentual pra uma venda futura, porque pode acontecer, o mercado árabe agora é muito forte, né Tiago? Tem muito clube europeu também, que tá buscando jogador por lá. Então, este jovem Juan Santos, eh, está negociado. Pra gente fechar então, só lembrando, hoje quatro e meia, decisão, eh, o sub vinte do Cruzeiro buscando vaga na final do Campeonato Brasileiro, mais uma chance de você acompanhar jovens talentos do Cruzeiro, que estão na base, jogam hoje quatro e meia, no independência contra o Fortaleza, é jogo só de mata, quem vencer, tá na final, viu Tiago? Qual o valor do ingresso? Dez e vinte reais. Muito barato, né? É, já, já fiquei sabendo que já chegamos na casa de três mil, tá? Ah, quem tiver de bobeira aí hoje, ó, quiser prestigiar a base. É uma criançada também, Tiago? Tuma que estudou de manhã aí, ó, vai dar uma criançada pra ver. É um bom passeio. Por final pega o Palmeiras, né? Palmeiras ou Atlético Paranaense. Não, acho que eles já jogaram. Ah, verdade, verdade. É, o Palmeiras ganhou. Ganhou ontem do Furacão, então hoje, bom programa, hein? Alô, torcida do Cruzeiro, bora pro Indepa prestigiar a base do time estrelado.